Brusqueta é um negócio que parece ser muito fácil de fazer, mas tem umas regrinhas que a gente tem que seguir pra nunca mais errar. Então esse é o nosso manual da brusqueta perfeita. Então vamos lá carinha, eu dividi ela em alguns passos, eu vou fazer ela de tomate, manjericão e mussarela de búfala, você sabe que você pode fazer do sabor que você quiser, mas a gente vai chegar lá. Nosso primeiro passo de todos é o pão. Não dá pra fazer uma brusqueta excepcional com qualquer pão. O ideal, cara, é usar um pão italiano, ou pelo menos um pão que o miolo dele seja um pouco mais firme, pra gente conseguir que nossa brusqueta tenha uma textura legal e mais do que isso, que o recheio não pegue e colapse sua brusqueta inteira e fique difícil de comer. Muita gente não dá uma selada nesse pão, mas eu acho que faz muita, muita diferença. Então pra mim, fatias grossas, mais ou menos um dedo e meio, passo um pouquinho de azeite e coloco esse pão na chapa. Pode ser na chapa, pode ser na frigideira, no meu caso eu uso essa frigideira grelhada, porque eu acho que fica lindíssimo esse efeito grelhado nos pães. Eu gosto de deixar ela até ele ficar quase preto, quase queimadinho, porque esse saborzinho de carvão dá um charme muito extra, muito legal pra brusqueta. Passo número 2. Alho. Você já deve ter visto, mas capaz que você não tenha entendido por que a galera passa alho no pão assim. Meu, assim que o pão sai da frigideira, ele tá hiper, hiper quente. Ele tá com a temperatura que ele tava no ferro lá. Pega o alho, corta no meio e esfrega no pão. Esse alho vai meio que cozinhar automaticamente no pão e cria uma camadinha muito, muito saborosa e cozida, porque ele tá super quente lá. Então não vai ficar gosto de alho cru, vai ficar só um aroma de alho delicioso como base do sabor que a gente vai colocar em cima da nossa brusqueta. Passo número 3. Recheio. Antes de falar do recheio, meu, minhas redes sociais passam aqui na frente como você tá ligado. Deixa o seu like ali embaixo e já se inscreve. Aqui, a gente vai usar tomate. E cara, pega o tomate mais maduro que você conseguir, porque vai fazer muita diferença no sabor da brusqueta no final. Pode usar até aquele tomate cerejinha, tomate grape, os tomates menorzinhos, porque eles costumam já ser bem mais maduros no mercado. O que eu vou fazer aqui? Eu tô pegando o tomate italiano, cortando ele em quatro e tirando o miolinho. Porque eu quero pegar só a carne do tomate, eu quero elevar o sabor dessa carne do tomate. Então o miolinho sai fora junto com as sementes e aquela polpa bem líquida e corta ele em cubinho bem pequenininho pra caber bastante em cima da brusqueta. Você vai pegar todos esses caras, colocar num bowl e salpicar um pouquinho de sal. Misturar todo mundo e aí o que vai acontecer? Esse sal vai começar a desidratar o tomate um pouquinho e isso vai dar uma elevada no sabor do tomate. Ele vai perder um pouco de água e vai ficar com mais sabor de tomate, além de dar aquela leve temperadinha. Beleza, esse tomate, cara, você faz ele antes de começar a fazer lá o seu pão, porque cinco minutinhos é o suficiente pra ele ficar no esquema. No outro lado, eu vou picar bem fininho e eu gosto de picar assim, eu pego as folhinhas, enrolo igual charuta, essas folhinhas de manjericão, e pico bem fininho. Cara, vai devagar com sua faca, na calma, porque assim elas vão ficar bem espalhadas na nossa brusqueta. Não vai ter um pedaço que tem uma folha gigante e um pedaço sem folha nenhuma, entendeu? A mussarela de búfala grandona é legal porque você consegue partir ela, ela fica com uma cara mais rústica na sua brusqueta, fica muito mais legal. Não tinha, peguei a mussarela pequenininha, aquela, chama um pingo de leite, sei lá, mussarela de búfala, cortei ela bem pequenininho aqui, e agora é hora de montar. Pega a nossa torrada, joga esse tomate, as mussarelinhas e o manjericão por cima. Se você quiser, carinha, agora é hora de ralar muito pouquinho, mas aquele pouquinho que faz diferença de um queijo parmesão. Eu não tinha aqui, mas ainda assim fica incrível. Um azeite muito bom por cima, uma volta da pimenta do reino moída na hora, e esse cara fica de outro mundo. É uma receita muito fácil, e esses passos que eu tô dando agora, você aplica no recheio que você quiser, carinha. Desde que você sele o pão, use um pão legal, passe o alho, e não use recheio demais, ela vai ficar uma brusqueta fantástica. Eu acho tão legal esse lance da gente pegar um prato simples, explorar um pouco o passo a passo dele, e aí, meu, você usa a sua criatividade e faz o que você quiser, que eu acho que a gente deveria fazer isso mais vezes. Se você tem outra ideia de prato que dá pra gente fazer isso, pra gente quebrar ele passo a passo, pra você criar o seu, escreve aqui nos comentários, carinha, junto com aquele seu like de novo, que não custa pedir mais uma vez, e minhas redes sociais estão passando aqui do lado pra você dar uma conferida. Semana que vem vai ter mais receita, e espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Falou!